Música 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 Ó, ela falou uma coisa, né? Legal Música Música Alex Oh, como eu faço? Oh, eu estou com a canela e eu estou com você Eu estou com a canela Eu estou com a canela Oh Isso, isso, isso. Gente, eu vou ouvir o meu canal, vai estar ligado com vocês Ele está muito forte. Ele está bem, está bem. Ele está bem. É claro. Não, 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 não. Oh, eu estou desculpando. Não, não, não. Ele está bem. Não, não, não. Oh, eu estou desculpando. Ele está bem. 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 Não! Não! Eu me desculpe! Tudo bem. Eu desculpe! Tudo bem. Tudo bem. Eu acho que você está nos escutando. Tudo bem. Tudo bem. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui para encontrar o tempo. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui para encontrar mas eu estou aqui. Mas... por que você está? Eu não sei onde para ir. Mas eu... Eu acho que você está no supported com isso... com isso. com isso. com isso. com muito perto. Vamos ao passo a passo e passo a passo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso, é isso. Alan, antes de eu tirar você, eu vou fazer um bom trabalho, ok? Mãe, chutee, chutee, quentee, eu vou fazer um bom trabalho. Gosto! Pensa! Cadê os meninos, na posição das bolsas? Bolsas, bolsas, bolsas! A gente ganhou outro ponto, a gente ganhou outro ponto, a gente ganhou um pouco. A gente vai fazer uma coisa mais fácil, mas não vai falar de ação. É, pode, pode. Olha, pode. Olha, pode. Olha, vai. 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 Olha, olha. Olha, olha. Vai, olha. Vai, olha. Vai, olha. Vai, olha. Vai, olha. Obrigada. Tá feita. Tá, eu vou começar nesse começo. Beleza. Vamos lá. Tá feita. Galinha, tá feita. Sim. Se você pode chegar lá. vou o que? Vamos lá. Simplesamente. Aí você já ia позволho, потом vamos lá. A pequena... É uma riqueza рабa. Simplesamente! Eu estou me derrindo de uma forma de forma A forma de forma Sim! Olha só! É tipo... Forma como um cão! Olha só! Olha só! Gente, é bom porque tem que... É bom porque tem que... É bom porque tem que ficar recutando Ok Vamos de novo, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Olha esse bote. Esqueciou esse bote. É isso aí. Pera aí, vou cortar mais um pouquinho. Gente, rapidinho. Olha o ataque do mundo da cultura. Agora eu já tenho o tempo. Meninas, passem de novo. Bebe, bebe. Pode falar o chameleiro. Olha o chameleiro, tá? Olha esse bote. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.